Música PP é camisa de pequenino GPA, camisa de anão Gostei dessa cantada, você no Eduardo lindo A cantada no Eduardo, Eduardo Você não é lindo Você é horrível Snow, seja bem-vindo, Snow Eu ajeitei, na minha cabeça Porque GG é camisa de gordo, né Olha pra trás Só pra jogar com a tela Mano, no meio do... Mano, acaba logo E camisa, camisa 02 Não, você não gosta de sorvete Eu até chamaria Gata, você não é sorvete Mas, meu Deus do céu, Elias Ô, Billy, olha o que o Elias falou Pra cantar do Elias Olha lá no chat Meu Deus, mano Minha vovô Pega, calma Tô vendo Peraí, mano Mano, eu tenho que restabelecer meu aparelho Fora do céu Isso que dá, Billy Assinar telefone do Luciano Rook Parabéns Mano, eu vou socar o computador, viu Eu tô com raiva Mãe, deixa isso do nosso jeito, mãe Meu Deus, não se envolve não Não vai querer... Não vai querer você no Rook, mano Fala pra sua mãe Que esse final de semana Tô indo aí comer o Bife a parmegiana, hein Repete, repete Final de semana Tô indo comer o Bife a parmegiana dela, hein Sim, vem ver onde? Lá é pra mim Vem ver, Globo Vamos assistir Globo Repórter, hein Globo Rural Vamos ver O programa Universal também Que ela veio Ô, ela tá no escuto aí? Ela tá no escuto aí? Não, vai não Não, você vai me xingar Não, eu não vou te xingar não É sério Eu só vou brincar com ela Não, 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 não É sobre o Universal Fala, fala logo O Score falou pra nós aí Que pegou você assistindo a Universal, hein O Score falou pra nós aí Que pegou você assistindo a Universal É mentira, Adele O Edir Marcelo mandou um abraço Quique bebendo água sagrada do Corguinho O outro aqui te mandou oi Meu Deus, você viu? Olha lá a cantada do Elias Olha lá a cantada do Elias A cantada de Google, confia Não é do Google não, mano Essa cantada não tem do Google não Imagina mandar isso aí E aí, irmão, seja bem-vinda Não, Kiki, fala pra você Vem parar de falar Pra 150 aí, pra nossa alegria Pra nossa alegria Scorpio, eu quero verificar Pra nós Mas sem filtro, sem nada Sem filtro Sem filtro Gato, foi Gata Foi Peguei gripe de se apaixonar por você Maria, eu não quero pegar gripe de se apaixonar por ninguém, não Você tá louco Essa cantada é a cantada de demente Vou entrar Vou entrar Entra aí, falta um minuto Procurei remédio na vida noturna Na flor da noite E na boate azul E lá bem perto Tinha um rato esquisito Quem diria E a Bela E a Fera A Tereza No final Seria cachaça 51 Sai do canto Porcaria Da minha vida Não vale nada Mas eu gosto de você Não Nossa, aqui é um menino chato Só fica no canto Mata ele Tá matando Tá espadado no meio da canta Como foi pra entrar? Entrando Tu chega Clica no link Scorpio, manda um link ali Fazendo um favor Faz alguma coisa útil Obrigado pela inscrição Do nosso amigo Alec Sandro Silva Obrigado Malia Malia Azul Quem diria Esse cara inteiro Entrou, né Esse cara entrou Aham, entrou Não tava aqui antes Tá matando Tá pegando espada agora Vem que roqueiro Nossa, a gente tá matando Um monte de gente junto Como que acaba? Ele entrou na parede Não Se ele voltar aqui Manda o nick dele Que eu congelo ele Acho que era GG Alguma coisa GG Era um monte de letra aleatória Ô, NZ lá Rebenta o cara Que entrou lá Fazendo um favor Manda ele pro inferno Pra mim Manda, gente Tá O cara tá atrapalhando lá Entra Manda ele pro inferno Pra mim O cara tá atrapalhando lá Eu falei que o cara Tava nunca devia reclamar Sempre reclamam Tava começando só com a estrada de culo Ah, tu tava no dia 1, 2, 2 O Scarborough gosta, Quick O Scarborough gosta do quê? Lá tem Ixi, já era Quem que tá na parada agora? E o NZ nunca Já já o NZ volta bravo O lugar grande só cagar Eu não vou jogar mais O Vieta já tava esperando O Arthur e o Bambai Já já o Pieta O NZ chega Não vou jogar mais esse jogo Muito bugado, troca de espada Não é que você sai Cramada a vida Comprou 20 Ventilador do sorte Vim então Já comeu shampoo com sabonete? Já, uma delícia Shampoo com sabonete é uma delícia Ô Lucas, vão bater Você só fica pulando aí Que nem canguru Cacai Não é, o Scorpio sempre foi besta Cerilo Gomes morreu Sempre foi mais besta Besta é o Cerilo Gomes No meu governo Ele vai, eu vou quitar a dívida do O povo que vai votar no Cerilo Gomes São aqueles que tem nome sujo Eu sou descontrolado No meu governo No meu governo Eu sou descontrolado Ao revotril Eu tenho nome sujo O Cerilo Gomes Só vão votar nele Quem tem nome sujo Por isso merda Você sempre foi O Scorpio sempre foi besta Eu falei Vamos gente Vamos atacar aí, velho Aí, ó Kick animes Kick animes Ô Billy Qual que é a novidade disso? Memoração Sua vitória Mandou o nigga dele No meu governo Aquele que tiver nome sujo Eu vou quitar a dívida Vamos lá, galera Vamos para a premiação No meu governo Ô Munhoz e Mariano Como você já ganhou Munhoz e Mariano Vou acrescentar Galera, quem quer sorteio Coloca um Scorpio Vai Vai conversando com a galera Que eu vou no banheiro Fazer xixi Ou o Billy Sei lá Vai, então vou no banheiro Tá bom Eu vou fazer a apresentação Aqui, tá bom Você é crook, Scorpio E o Billy também Já vou Vai apresentando Bateu 155 likes Já começa aí o sorteio Antes de ir pro sorteio Não, isso é ótimo Tem que escrever Deixa o like Você terminou no pódio No terceiro lugar E aqui vamos para a Libertadores Semana que vem, tá bom? O que tem que fazer No exato momento? O que tem que fazer? Primeira coisa Dar o nick do labor Correta O que tem que fazer? E a Krook Não pode falar? Oi Krook Então, eu fiquei sabendo De uma coisa Parece que o sistema Não pega pessoas Que não são inscritas E não deixa o like E se essas pessoas Não fizeram isso? O que devemos fazer? É daí, Billy Você que vai dar aqui, mano Por favor Obrigado Obrigado Mas, ó Então, vamos fazer assim, então Isso que eu tô falando, galera Não é muito menos meu O tio tem a voz Meu Deus Pensa isso, né, Billy Eu tô com 18 ou 19 anos Pô, não é que eu tenho Não é que eu tenho Não é que eu tenho Esse velhão Tirou Não, eu tô meio poção nenhuma, Billy Sai daí Poxa, eu disse poção Oxa O que você falou, Billy? Nem ouviu Isso, mas um doidão Não é que eu tô falando Mas, ó Quem que eu vou no canal Deixou aqui, ó Se você tem no seu papel É que se inscreva E deixa o like Desculpa a expressão Mas, se você não se inscreva E não deixou o like Você tá falando de besta Então, quanto que tá aí no like Deixou aqui, ó Deixou aqui, ó Deixe o like E se inscreva Tá bom? Não nem bubile, não Deixa o vídeo abertão Que é me perfeito Ó, mas, ó Tá, eu vou mandar salve pra vocês Eu vou mandar salve pra vocês Vai lá, Dertinho Oxi Vem no, menina Vou mandar salve Obrigado, hein, senão Sai, Alisson Sai, Alisson Pelo amor de Deus Mas, presta atenção também Você fica lá atrapalhando Eu sei Doidão Ah, vai pra um Você fica lá Enchendo o saco lá Eu nem tô na calma Eu acabei de entrar na calma Tá bom, galera? É, galera É isso mesmo Agora eu tô tendo o que falar, galera Eu só vi o Eu só vi o NZ bravo aí Eu não sei o que aconteceu agora O que eu perguntei aqui Onde você tava E o cara veio aqui Me respondeu com uma vontade Vamos lá, galera Todo mundo pula Derequilo com o bloco Isso aí Ai, meu Deus do céu Sistema, mostra pra gente Sistema A mostra Sistema, não mostra pra gente Beleza Entrando no bloco Quique Depois do sorteio vai ser o quê? É, sobreviva Não, não, Quique Vamos lá, galera Todo mundo flotando Niquito do Blox Quique, você nunca mais fez A minha porta, né? Não, eu não fiz Ah, porque eu não quero Ah, porque não dá tempo Às vezes Eu não tomo Esses dois dias não andam muito bem ONG Vamos lá, galera Todo mundo flotando Niquito do Blox Niquito do Blox Niquito do Blox Sobreviva Só porque você não ganha Galera, esse sistema aqui Só pega quem é inscrito E quem deixou lá Mata esse Santos Não é possível, cara Ele só fica fugindo Aí Aí, matou o Santos Mata, Gui Vai, Gui Mata esse cara Que tá com a vida pouca Para de fugir dele, eu cu Ataca ele aí Com a vida pouca Mano, velho Por que você tá fugindo dele? Ele tá atacando Ele tá atacando É daí Vai lá Vai daí, Gui É daí, Scorpio Ixi, agora lascou Gui, foge 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 Quem que é a última aí Que tá na batalha? Diafei Quem que é o Gui contra quem aí? Diafei Ela não ganhou Nenhuma vez não, né? Não sei Deixa eu ver o nick dela Sem ser o coisinho Ah, não Não ganhou não Então, beleza Tiago André Low Então, não, beleza Pensei que era Tatá Sai daí, Bruno Conjela o Bruno Mano, o Bruno Só logo no bagulho Pra ficar fazendo isso, cara Olha lá O que ele fica fazendo Aí ele diz logo Mano Mano Ele está Entra Tchau 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 Tchau